Festas e Eventos TV, um oferecimento de Boi Brás Frigorífico, o melhor para você em alimentos de origem animal. As marchinhas dos carnavais antigamente ainda fazem sucesso nos tempos de hoje. Prova disso foi o segundo grito de carnaval que aconteceu na Praça dos Imigrantes. A animação e a folia tomaram conta do local. Confira. A animação do segundo grito de carnaval tomou conta da Praça dos Imigrantes. Ao som das tradicionais marchinhas, quem passou por lá pôde curtir um pouco do grupo Charanga da Alegria. As lojas estavam enfeitadas em ritmo de folia. Afinal, estavam participando do concurso onde a melhor decorada artesanalmente seria a campeã. Ao todo, trabalham mais de 60 artesões na Praça dos Imigrantes, que formam essa descontraída festa entre seus clientes e profissionais. Todo mundo participa. Essa festa aqui é até a participação de todo mundo. Não é só uma pessoa, né? Porque aqui é todo mundo envolvido, é uma família. Então, todo mundo participa. Muito bom! As mulatas do grupo Tawanda a brilhantaram com muito swing. Tanta disposição é a consequência de muito empenho. A preparação é o ano inteiro, muito ensaio, academia, alimentação, regime. Bastante! Na hora de revelar os resultados... Em primeiro lugar, a loja de número 2 da Maria Helena, Casa Grande, essa é a Marmelada. A ganhadora abusou na decoração colorida. E em segundo lugar, muita originalidade. Eu estou muito feliz por ter ganho o segundo lugar. A minha decoração é toda regional, é feita com folha de bananeira, semente de sibipiruna, aí tem o glitter, né? E linhas. Aí tem as máscaras, né? Que foram feitas, mas é tudo natural. A única coisa que tem assim é o glitter. O resto é tudo natural mesmo. O grito do carnaval na Praça dos Imigrantes ganhou muitos fãs, inclusive alguns fantasiados. É o terceiro ano que eu venho aqui. Muito bom, as machinhas excelentes. Eu adoro o carnaval. Sou mineira de Uberaba, mas moro em Campo Grande, adoro essa terra. Muito bom aqui. Música Para você rever essa matéria ou outras, basta acessar o nosso site www.eventostv.net Muito obrigado pela visita, meu jovem. Festas e Eventos TV Você e Todo Mundo Vê Música